Olá, eu sou o Rani Ellison, coordenador do curso Agora Eu Passo e eu tô aqui pra bater um papo com você aquela dúvida que muitos alunos têm do que fazer após o concurso da Polícia Rodoviária Federal, não é mesmo? Então você que tava se preparando aí também há um bom tempo ou se você começou a se preparar pras carreiras policiais em específico o concurso da PRF agora, né? Que foi há poucos dias, aí tivemos a prova no domingo aí você fez o concurso, talvez não foi tão bem você quer saber o que fazer após o concurso da Polícia Rodoviária Federal eu vou passar algumas informações dos concursos que estão em mais evidência agora para o ano de 2019, bacana? Então nós temos várias áreas, quem estuda pra carreira policial, por exemplo não deve se atentar apenas somente a um concurso isso acontece muito, né? Nós temos alunos espalhados pelo país inteiro e muitos alunos falam assim, eu quero, por exemplo, só a Polícia Federal Ah, eu quero só a Polícia Rodoviária Federal ou eu vou fazer o concurso só para a Polícia Civil do meu Estado e isso não é errado, porém não é um indicado Sabe por quê? Das carreiras policiais nós temos várias áreas igual eu mencionei anteriormente nós temos áreas das Polícias Militares também temos áreas para o Corpo de Bombeiro Militar aí temos o concurso de Polícias Civis só que esses concursos Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil eles são regionalizados, eles são divididos por estados por exemplo, se você está estudando a Polícia Civil para o Estado de São Paulo se você passar no concurso, você não pode assumir em outro estado porque a Polícia Civil é específica para o estado onde você fez a sua prova beleza? Diferente, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal a Polícia Rodoviária Federal agora que aconteceu há poucos dias atrás foi um concurso regionalizado porém ele é de âmbito federal a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Civil é diferente se você fizer especificamente para o estado de Santa Catarina, por exemplo para o estado do Rio Grande do Norte você vai ficar no estado que você fez a sua prova ele não tem autonomia fora da fronteira então você fica especificamente para aquele seu estado e eu quero passar para você algumas opções de Polícias Militares algumas opções também para Polícia Civil e também vou passar algumas informações sobre o Departamento Penitenciário Federal o DPEM Federal existem concursos que são para o Departamento Penitenciário Estadual aí ele entra no mesmo âmbito de Polícia Militar e de Polícia Civil você fica lotado no seu estado e ainda mais, existem concursos de Departamento Penitenciário que é municipal então você vai exercer apenas no município em que você fez a prova beleza? o DPEM Federal ele é diferente existem penitenciárias espalhadas pelo país e você pode ficar lotado em qualquer uma dessas regiões que tenha a Penitenciária Federal beleza? então eu quero passar algumas informaçõesinhas para que você possa fazer outros concursos não fique apenas na Polícia Rodoviária Federal não fique apenas na Polícia Federal comece a estudar, se preparar para outras carreiras aí você pensa assim o Rani Ellison, o meu sonho mesmo, o meu objetivo é ser um policial federal do Brasil é ser um policial rodoviário federal é trabalhar como analista de execuções de mandatos que é a parte do DPEM Federal então você pode trabalhar com essas áreas específicas não tem problema se você quiser chegar a esse cargo, pode chegar mas dá para você fazer um concurso de Polícia Militar nós temos muitos alunos que fazem isso aí eles vão, fazem concurso para a área militar para Polícia Militar, para Corpo de Bombeiro Militar até mesmo para Polícia Civil aí eles passam nesses concursos eles vão e passam nos concursos eles vão assumir o cargo para ter uma estabilidade financeira durante um tempo e eles continuam estudando, se preparando para um concurso de Polícia Federal para um concurso de Polícia Rodoviária Federal e é o mesmo que eu estou passando a proposta aqui para você se você não é concursado hoje, certo? se você não é concursado hoje tente fazer provas de nível estadual por exemplo, uma Polícia Militar, uma Polícia Civil você vai pegando, que nem diz, as gírias por aí no mundo do concurso você vai pegando os macetes de prova você vai pegando ali as formas, as técnicas de fazer prova treinando para a Polícia Militar, treinando para a Polícia Civil vou mostrar para você alguns concursos que estão previstos agora para o ano de 2019 então eu quero mostrar algumas opções para você sobre concursos de Polícia Militar então olha só comigo um concurso que está em bastante evidência para sair é o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná e esse concurso, esse concurso ele é muito bom porque ele está anunciando mais de 4 mil vagas então se você quer se preparar ali com chances a gente sempre diz assim, com bastante chance de passar no concurso faça um concurso da área militar concursos de nível estadual, eles ofertam bastante vagas além da regularidade do concurso por exemplo, Polícia Rodoviária Federal faziam 5 anos que não tinham prova Polícia Federal também faziam 4 anos, 3 anos que não tinham 3, 4 anos que não tinham provas então as Polícias Militares, todo ano tem prova Polícia Civil, todo ano tem prova então você não perde o pique, você não perde o pique você está sempre fazendo prova e tudo mais e a Polícia Militar do Estado do Paraná é uma grande opção para você fazer a prova é uma grande instituição, paga muito bem os estados da região do Sul eles pagam muito bem os policiais militares e os policiais civis aí ela vai variar entre soldado, o soldado ali de Polícia Militar e também corpo de bombeiro militar, ela vai mesclar entre essas duas essas duas atribuições de cargo ambos serão policiais militares mas um será soldado e o outro será o corpo de bombeiro militar beleza? uma outra boa pedida agora é a Polícia Militar do Estado de Amazonas também serão mais de 600 vagas ofertadas pelo cargo só que vai mesclar entre o cargo de soldado e o cargo de oficial ali então olha só que bacana para o concurso da Polícia Militar você tem as seguintes alternativas muitos estados, não são todos, muitos estados eles estão cobrando nível superior para o concurso de soldado da Polícia Militar para o concurso de cabo da Polícia Militar a ideia é unificar e todos os estados exigirem nível superior para o cargo de soldado da Polícia Militar mas por exemplo, o estado do Amazonas você ainda não precisa ter um nível superior para o cargo de soldado mas uma observação importante o cargo de oficial, o cargo de oficial da Polícia Militar ele exige nível superior em todos os estados do Brasil beleza? Então, para soldado você não precisa ter em alguns estados um nível superior e para oficial você precisa ter nível superior sim porque você tem patentes maiores você é bem mais remunerado então eles exigem também um nível superior e pode ser um tecnólogo pode ser um bacharelado mesmo depende que tem que ser reconhecido pelo MEC tem toda aquela jogada e tudo mais então o concurso da Polícia Militar do Estado de Amazonas é uma boa pedida aí nós temos também um concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo e o governador já falou que ele precisa de 20 mil servidores públicos não vai sair um concurso para 20 mil vagas não vai, ó, daqui 3, 4 meses teremos um concurso com 20 mil vagas isso não pode acontecer, é muito complicado o estado não vai ter dinheiro para poder cuidar de todos esses servidores tudo de uma vez só não tem como preparar eles na academia mas o que eles estão fazendo? concursos semestrais então no primeiro semestre de 2019 já vai acontecer um concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo no segundo semestre de 2019 também vai acontecer um outro concurso de soldado para a Polícia Militar do Estado de São Paulo e as vagas são altíssimas, né? a quantidade de vagas são absurdas também chega 2, 3, 4 mil vagas depende do edital então o concurso de Polícia Militar observe que tem bastante vagas e você pode se preparar com qualidade com Agora Eu Passo temos também o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, beleza? o Estado de Goiás também foi autorizado ali para soldado e oficial o mesmo padrãozinho da PM Amazonas, beleza? temos também Polícia Militar do Estado da Bahia Polícia Militar do Estado do Piauí temos também Corpo de Bombeiro Militar para o Estado de Amazonas e Corpo de Bombeiro Militar para o Estado do Mato Grosso, beleza? então na área militar, que nós dizemos área militar Polícia Militar e Corpo de Bombeiro seriam basicamente esses os concursos aí previstos para o ano de 2019 o governador do Estado do Rio de Janeiro após assumir o cargo ele também anunciou que ele precisa de policiais militares no Estado do Rio de Janeiro mas assim, não existe uma informação oficial de que o concurso vai sair em 2019 mas as informações extras oficiais da boca do próprio governador ele disse que ele vai trabalhar e fazer de tudo para que haja um concurso em 2019 da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro então, para a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte por exemplo, serão mais de 140 vagas então, para quem é do Nordeste que gosta de fazer concurso nas áreas aí, nos Estados do Nordeste uma grande opção para você é a Polícia Militar do Rio Grande do Norte paga muito bem é um Estado muito bom para se trabalhar beleza? em São Paulo também precisam de mais de 8 mil servidores então, o déficit de servidor é de mais de 8 mil vagas então também, não vai sair um concurso com 8 mil vagas mas podem sair concursos semestrais igual ele está fazendo com a Polícia Militar da Polícia Militar podem sair concursos semestrais cobrando aí, por exemplo, 2 mil vagas 2.500 vagas 3 mil vagas 1.500 vagas só que vão ser concursos rotineiros todo ano terá concurso de Polícia Civil também no Estado de São Paulo até eles atingirem a demanda de 8 mil vagas e observe o servidor público, ele se aposenta ele troca de carreira o servidor público, ele pede exoneração então, sempre vai ter vacância sempre terão ali vagas sobrando para concurso público então, a gente fala assim, ó agora em 2019 vai ter 2020 vai ter 2021 vai ter então, não é só Polícia Federal Rodoviária Federal você pode estudar também para Polícia Civil Polícia Civil é um dos concursos que exigem nível superior os Estados aí é basicamente como oficial da Polícia Militar os Estados, eles exigem nível superior para provas de Polícia Civil aí você tem lá inspetor, investigador escrivão de Polícia você tem também papiloscopista de Polícia Civil você vai ter perito da área da Polícia Civil só que daí é um cargo específico na tua formação delegado que exige direito exige a formação em direito então, você tem várias áreas para trabalhar para trabalhar dentro da Polícia Civil só que os Estados exigem nível superior então, perceba concursos de nível superior a concorrência é menor porque no país, o Brasil ainda ele não tem uma taxa alta não existe ali uma percentual alta de pessoas formadas pessoas com nível superior então, esses concursos consequentemente terão menos menos disputa, né? você vai ter uma quantidade menor ali de inscritos você vai ter uma quantidade menor de pessoas para poder concorrer ao cargo que isso é o bom, né? então, os concursos de nível superior Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Departamento Penitenciário Federal que também pode vir com nível superior não foi o último, mas pode vir agora e as Polícias Civis então, esses concursos exigem nível superior e são uma boa pedida por exemplo, a Polícia Militar do Estado do Distrito... a Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal então, Polícia Militar e Polícia Civil do Distrito Federal pagam muito bem são provas de nível superior, né? pagam muito bem a remuneração é muito boa não é um lugar muito ruim de trabalhar não é um lugar muito chato de trabalhar e tem também autorização aí para concurso da Polícia Civil do Distrito Federal foram autorizadas 300 vagas para o concurso e a previsão é que aconteça ainda no primeiro semestre de 2019 então, são informações extras oficiais não são informações oficiais que estão em mural que estão em edital que estão lá em páginas do governo são informações extras oficiais então, a gente vai trabalhando nesse cenário mas pode ter certeza que em 2019 terão muitos concursos de Polícia Militar terão muitos concursos também da área de Polícia Civil então, tem Polícia Civil do Distrito Federal Polícia Civil do Estado do Goiás Polícia Civil do Estado de Alagoas Amazonas, né? do Estado do Rio de Janeiro também é possível que saia então, olha só que bacana você sabe que não é só Polícia Federal Rodoviário Federal que você pode estudar e se preparar temos aí Polícia Civil, Polícia Militar e temos também o Departamento Penitenciário Federal o DPEM Federal o DPEM Federal está em análise, né? existem lá pedidos, sugestões de concurso da própria Secretaria de Segurança para que haja um concurso com mais de mil vagas em 2019 e olha só que coisa boa em 2015, quando foi o último concurso ele não exigiu nível superior então, consequentemente a concorrência era maior só que a previsão para o ano de 2019 é que seja exigido o nível superior um curso de graduação reconhecido pelo MEC seja tecnólogo, um bacharel mas vai exigir nível superior Rani, é certeza que vai exigir? não estou falando aqui de informações extras oficiais não são informações oficiais que estão em páginas do governo edital, igual falei a gente está trabalhando aqui com informações extra oficiais e olha que maravilha quando você entra na carreira você entra bem remunerado você tem estabilidade financeira não é isso? você tem também crédito com o governo e crédito com as agências bancárias ser um servidor público de âmbito federal é muito bom ser um concursado de âmbito estadual uma polícia civil, uma polícia militar é bom também só que se você fazer um concurso para o DPEM Federal, por exemplo você pode conhecer as penitenciárias espalhadas pelo país você faz muita missão beleza? olha um pequeno exemplo a remuneração era de 6, 7 mil e pouquinho só que quem faz o concurso do Departamento Penitenciário Federal vive fazendo missão vive trabalhando em outros estados em outros estados suprindo a necessidade das outras penitenciárias então eu tenho amigos que são servidores do DPEM Federal e eles me falam Rani, a minha remuneração está chegando a 7 mil chegou a 7 e pouquinho com os benefícios só que de missão eu fico ali talvez um mês inteiro fazendo missão trabalhando, viajando e tal eu falo assim cara, tem mês que eu tiro 14, 15 mil reais então ele ganha mais do que o dobro só de fazendo as missões mas tem que ralar e trabalhar então imagine só você trabalhar um ano, um ano e meio dois anos fazendo missão um ano inteiro trabalhando, ralando um ano inteiro no DPEM Federal não é verdade? então você consegue ter um ganho ali muito bom durante esses anos depois você fica só na sua penitenciária trabalhando ali e tudo mais sem problema nenhum porque novos concursos vão acontecer novos servidores estão vindo e a previsão é que abram também novas penitenciárias federais com esse governo que foi eleito no ano de 2019 a previsão ali, as sugestões o que foi comentado também em plano de governo é que novas penitenciárias federais sejam construídas então peraí se vão construir novas penitenciárias novos presídios ali vai ou não vai precisar de servidor pra lotar pra trabalhar nesse presídio? com certeza e se vai precisar de servidor onde que eles vão arrumar os servidores? através de concurso público então o Departamento Penitenciário Federal é uma boa pedida pra quem faz prova aí você pensa assim Rani, eu não consigo conciliar as matérias as matérias são todas diferentes? não, as matérias não são todas diferentes quer ver um pequeno exemplo? as matérias que são comuns para os concursos federais Polícia Rodoviária Federal Polícia Federal e o Departamento Penitenciário por exemplo o DPEM, né? por exemplo, nós temos lá português, informática raciocínio lógico, matemático atualidades alguns concursos exigem ética direito constitucional e direito administrativo essas matérias essas sete matérias elas caem basicamente para todos os concursos da área policial que estamos falando aqui debatendo aqui porque são matérias básicas as matérias conhecidas como básicas então você precisa se preparar bem em português, informática raciocínio lógico, matemático atualidades direito constitucional, administrativo essas matérias são as suas matérias bases aí se você quer migrar por exemplo da Polícia Rodoviária Federal que é a nossa intenção desse vídeo você quer migrar da PRF para uma Polícia Civil por exemplo o que você deve adaptar no seu estudo você vai colocar ali um Estatuto da Polícia Civil porque ele vai ser específico de cada estado por exemplo o estado do Rio de Janeiro tem o seu estatuto a Polícia Civil do estado de São Paulo tem o seu estatuto dos estados do Norte dos estados do Nordeste cada uma também tem o seu estatuto então você vai migrar no seu plano de estudo deixa de lado por exemplo o Código de Trânsito Brasileiro o CTB ali as leis de trânsito porque você não vai ver mais isso então deixa de lado essa matéria e acaba colocando agora os estatutos específicos das Polícias Civis então você vai continuar estudando português, informática raciocínio lógico atualidades direito constitucional administrativo penal processo penal as leis especiais as legislações extravagantes o Estatuto do Desarmamento lei de drogas criança e adolescente Maria da Penha então são todas essas leis também que caem para concurso público de todas as áreas das carreiras policiais então você percebeu que não é muito difícil migrar entre os concursos se você está aí dentro do mundo dentro do universo policial estudando para as carreiras policiais você pode sim mirar em outros concursos existe uma sugestão para concurso de Polícia Militar de Polícia Federal e de Polícia Rodoviária Federal no ano de 2019 beleza? os governadores dos estados eles não estão com tanta autonomia para trabalhar com Polícia Militar e Polícia Civil mas a Secretaria de Segurança Federal o Ministério de Segurança Federal ele está exigindo mais servidores públicos na área da Polícia Federal e na área da Polícia Rodoviária Federal então existem sugestões para que abram novos concursos ainda no ano de 2019 beleza? então se você quiser estudar com qualidade venha para o curso Agora Eu Passo nós aqui temos uma bandeira nós levantamos uma bandeira e que nós estamos levando de fé e fato essa bandeira por onde quer que nós vamos que é a bandeira da qualidade custar pouco o curso Agora Eu Passo nós já aprovamos mais de 30 mil servidores de todos os concursos do país você pode ser o próximo e olha a nossa bandeira a qualidade do ensino ela pode custar pouco então os nossos cursos são cursos atualizados com os professores mais bem preparados do país nós temos materiais digitais que acompanham todas as nossas videoaulas se você está estudando para PRF, PF, Polícia Civil Polícia Militar vai ter ali para você um material digital acompanhando as videoaulas para intensificar ainda mais a sua preparação e tudo isso custando pouco você paga ali um décimo do valor de alguns concursos de alguns cursinhos que tem aí pelo país então nós temos cursos muito bem atualizados preparados direto na veia para você ter uma ideia olha só no ano de 2013 o primeiro colocado federal da PRF é do Agora Eu Passo o primeiro colocado federal no ano de 2013 foi do Agora Eu Passo beleza? e ainda nós vamos levantar os dados vamos trazer os dados aqui também do último concurso da Polícia Rodoviária Federal que eu tenho certeza que a gente aprovou bastante pessoas então venha para o Agora Eu Passo conheça a nossa plataforma www.cursoagoreupasso.com.br conheça o nosso site conheça a nossa plataforma lá e se prepare sim com quem aprova de verdade e ó melhor de tudo custando pouco por isso eu sou o Rani Ellison eu vou ficando por aqui eu peço para que você também se inscreva no nosso canal você que está assistindo isso aqui pelo Youtube se inscreva aí no nosso canal curta esse vídeo indique esse vídeo para os seus amigos que também fizeram o concurso da Polícia Rodoviária Federal e não sabe o que fazer agora mande esse vídeo aí para os seus amigos mas não esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações porque que você deve ativar as notificações porque toda vez que o site toda vez aqui no Youtube que nós colocarmos algum curso aqui dentro alguma informação algum evento ao vivo algum noticiário como esse você vai ser alertado vai descer uma notificaçãozinha lá no seu celular lá no seu computador vai subir um push notification uma notificaçãozinha ali do lado indicando que existe existe um novo vídeo na plataforma então você corre para cá e assiste o vídeo beleza? então eu aguardo você até uma próxima falou, valeu, tchau!